Música 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 Hoje é uma família, família abençoada por Deus Pai, mamãe e filhos, todos e sempre unidos, buscando a Deus Hoje é uma família, família abençoada por Deus Pai, mamãe e filhos, todos e sempre unidos, buscando a Deus Pai, mamãe e filhos, todos e sempre unidos, buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar Vou morar por minha família, sei que Deus vai abençoar Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar Vou morar por minha família, sei que Deus vai abençoar Eu amo minha família Eu amo minha família Tai, 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 tai Tai, 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 tai